Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, acho que vocês já dá pra perceber o que é o vídeo de hoje O vídeo de hoje é a correção de sobrancelhos, vocês me perturbam demais, demais Pra fazer esse vídeo, lá no Instagram vocês me pedem horrores pra mostrar quais os produtos que eu uso, como que eu faço Então eu resolvi vir aqui hoje, mostrar pra vocês, revelar meus segredos, mostrar tudo que eu uso e como eu corrijo Esse é o resultado, eu deixo a sobrancelha assim bem marcada porque é o jeito que eu particularmente eu gosto Espero muito que vocês gostem também, vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra vocês me seguirem que eu sempre tô lá conversando com vocês Não esqueçam gente de clicar em gostei se vocês gostarem desse vídeo, de se inscrever aqui no canal Mas é isso, se vocês querem ver quais são os produtos que eu uso, como que eu corrijo minha sobrancelha, é só continuar assistindo esse vídeo Gente ó, então vamos começar, vocês estão vendo que eu já corrigi essa sobrancelha Eu deixo ela bem marcada assim mesmo porque é o jeito que eu particularmente eu gosto Então assim, se você não gosta muito marcada, você não deixa Mas eu já corrigi essa sobrancelha e eu vou mostrar pra vocês corrigindo essa outra A primeira coisa que eu faço é tirar o excesso de pelo que fica aqui embaixo pra não ficar feio Porque é muito feio, uma sobrancelha bem desenhada e com bastante pelo ao redor Então eu tiro e aí depois eu venho com um corretivo ou um primer, você pode usar um primer ou fixador de sombras Eu venho com um corretivo das paletas da Ruby Rose, essa daqui que eu tô usando hoje, é a Blushed Nude E aí eu pego desse corretivo aqui com uma pinça, tá assim ó, na pinça E eu passo por cima de toda a minha sobrancelha pra deixar ela meio que apagada E pra sombra pegar melhor em cima dela, então eu passo em toda a sobrancelha assim ó Ó, vocês estão vendo que ela fica bem apagada assim ao redor, fica bem branquinha Agora eu vou vir com um pincel da Ruby Kisses, o que eu tô usando é esse aqui ó, que ele é rosinha com branco E tem a pontinha de vassourinha e ele é bem, bem fininho ó gente, ó, ele é muito fininho Ele é a marca Ruby Kisses, eu só não sei a numeração, mas ele é um pincel normal pra sobrancelha E eu venho com o quarteto da Ruby Rose ó, de correção de sobrancelhas Eu uso essa corzinha aqui ó, esse marronzinho mais escuro E eu vou fazendo gente, o desenho da minha sobrancelha, o desenho que eu quero que ela fique, entendeu? Por fora, em cima e embaixo eu desenho, eu crio um desenho que é o que eu quero E depois eu venho preenchendo dentro, então eu vou criar esse desenho e vocês vão ver como que eu faço Então ó, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu criei um desenho assim pra sobrancelha Uma sombra ó, eu fiz assim todo ao redor da sobrancelha, tipo um desenho mesmo, igual eu fiz com essa Eu criei um desenho na minha mente e aí depois eu venho com um pincel mais grossinho Que ele é pra preencher mesmo, ele é bem grossinho e ele é um pincel que veio em um delineador meu há muito tempo E aí eu pego mais da sombra e eu venho pintando por dentro dessa parte que eu desenhei Eu vou pintando por completo Ó, eu já pintei ela por completo e eu sempre vou deixando o começo assim ó Sem pintar, sabe? Pra quando eu for levando o resto da sombra e ficando mais suave Aí eu venho aqui no braço ó, tiro o excesso da sombra que ficou no pincel e vou preenchendo a frente Agora a gente vai dar o acabamento da nossa sobrancelha, vai deixar ela assim impecável É, o segredo eu vou mostrar, eu vou falar pra vocês agora É, você vai vir com um pincel assim ó, língua de gato, um pincelzinho que seja duro, tá? Que seja bem firmezinho, pra você ter firmeza na hora de desenhar, de realçar a sua sobrancelha E aí ó, com um corretivo líquido, ou você pode vir com um corretivo em creme, em pasta, o que você quiser Mas eu, eu pego um líquido e eu passo assim ó, na minha mão ó, tá vendo? Pra eu ir pegando com um pincel, porque eu acho melhor, pra não vir muito produto Vou pegar o pincel e aí eu vou fazendo o recorte da minha sobrancelha assim ó Olha a diferença ó, ficou bem contornado, dá uma disfarçada também nos pelos que tá nascendo ó Fica incrível, incrível ó, tá vendo ó Eu não deixo muito brancão, sabe? Aquele branco que as blogueiras fazem Que fica bem brancão assim ao redor, eu deixo mais suave, eu espalho bem E aí fica bem recortado assim ó, na parte de cima eu também não faço Porque como eu não uso base, vai ficar muito branco em cima, tá vendo? E é assim ó, eu deixo o recorte bem bonito ó, vocês tão vendo aí ó Que não dá pra ver nada, nada de imperfeição ó Vendo ó, e aí eu vou fazer no outro lado agora, eu vou fazer o contorno do outro lado E aí eu venho com o resultado da sobrancelha pra vocês E pronto gente, eu faço bem o contorno daqui de baixo ó, eu deixo assim bem clarinho E vocês tão vendo que não tem nenhuma imperfeição assim de pelo nascendo, de borrado É muito importante gente, muito importante que vocês peguem um pincel bem durinho O que eu usei hoje foi o E60 da Ruby Rose, é um língua de gato maiorzinho Bem durinho, pra quem não tem muita prática, eu também indico um pincelzinho menor Que é pra ele não invadir tanto a sobrancelha e não borrar mais ainda Mas o resultado foi esse ó, eu não consigo deixar ela perfeitamente, perfeitamente igual Fica um pouco de diferença, mas não dá nem pra perceber Eu deixo ela também bem marcada Porque eu gosto, se você não gosta de uma sobrancelha muito marcada Você pode fazer ela um pouco mais suave, tá gente? Mas é isso Gente, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado É assim que eu corrijo minha sobrancelha pra quem tem curiosidade Vocês perguntam muito lá no Instagram Como que eu corrijo, quais os produtos que eu uso E eu mostrei tudo aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir lá no Instagram Que tá passando aí na tela pra vocês E cliquem em gostei desse vídeo pra me ajudar na divulgação Se inscrevam aqui no canal pra tá fazendo parte da nossa família Que graças a Deus tá crescendo muito Mas é isso, amores Um grande beijo, fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau